Sofrimento, tristeza e amargura Tomou conta do meu coração Tive um golpe doído na vida Perdi a mulher que é minha paixão Como diz o velho ditado Um tem que perder para outro ganhar No amor eu fui enganado Mas não derrotado Porque sei amar Querida, eu compreendo teu erro No manto escuro da noite Meia luz em meu quarto amor Esta dor apavora a minha alma Quem eu tanto amei Agora me esquece Como diz o velho ditado Um tem que perder para outro ganhar No amor eu fui enganado Mas não derrotado Porque sei amar Juro que sei perder E sei ganhar E agora que és livres na vida E esqueceste o teu juramento As delícias da vida É teu mundo E o teu mundo Não é um casamento Como diz o velho ditado Um tem que perder para outro ganhar No amor eu fui enganado Mas não derrotado Porque sei amar Mas não derrotado Mas não derrotado Mas não derrotado Ou White A resposta EMPići Ma A resposta A resposta Legenda Adriana Zanotto